E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e para o vídeo de hoje eu ensinarei para vocês como transformar o seu celular Android em um repetidor Wi-Fi. Bem geralmente os repetidores custam um preço absurdo e não seria vantajoso para nós. Enfim eu ensinarei para você como transformar o seu celular em um repetidor, transformarei o seu celular em um repetidor Wi-Fi. Bem vale ressaltar que será necessário ter acesso a tal rede que se deseja repetir. Eu digo acesso quero dizer senha, não ter a senha da tal rede. No meu caso vocês podem perceber que eu já estou aqui conectado na tal rede que eu desejo repetir e de seguida pessoal baixar o aplicativo e o link para download estará aqui na descrição do vídeo para poder fazer o download. Enfim pessoal penso para vocês se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. Bem vocês podem perceber que eu já estou aqui na tela do outro smartphone e estou conectado aqui a tal rede que eu desejo repetir para o primeiro smartphone como vocês poderão ver aí no vídeo. Você vai ter que baixar aqui o aplicativo PDAnet. O link para download estará aqui na descrição do vídeo. Não tem muitas complicações e eu só aguardar aí a propaganda do ADFly uns 5 segundos e efetuar o download via Mediaphy. Bem, aqui tem várias opções mas nós iremos utilizar simplesmente a segunda opção onde vem aí o Wi-Fi Direct, Hotspot, Network entre parênteses. É só você marcar aí a caixinha e você pode perceber aqui que ele já gerar o nome da tal rede e a password, né? A password gerada aí randomicamente, né? Vários caracteres, né? Isso você só pode alterar se você tiver root aí no seu celular, né? Mas fica tranquilo que funciona aí sem root, né? Sem root você não terá o direito de alterar o nome da tal rede gerada, né? E bem, em outro smartphone, você pode ir aparecendo, seja em outro smartphone ou computador, né? Irá aparecer a da rede gerada. Ah, o Direct, né? Vocês podem perceber que qualquer rede que você ver como Direct, isso quer dizer que existe uma rede por perto que está sendo repetida, pessoal. Qualquer rede aí que vocês verem com tal nome Direct, não existe uma rede que está sendo repetida, ou seja, um repetidor, né? Enfim, eu vou colocar aqui a tal senha, mas vou dar aqui um corte no vídeo, né? Bem, coloquei aqui a senha, né? E vocês têm que colocar aí a senha com maiores minutos e vocês podem ver que já está conectado aí e a Direct está aparecendo aqui por baixo, né? E é isso aí, pessoal. É muito simples, eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Fui! E aí E aí E aí Ah, ah, ah